O potencial de desenvolvimento de comunidades autossuficientes e resilientes. O desenvolvimento de comunidades autossuficientes e resilientes é de grande importância para enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais que enfrentamos. Aqui estão algumas considerações sobre o potencial dessas comunidades. Segurança alimentar. Comunidades autossuficientes têm a capacidade de produzir uma parte significativa de seus próprios alimentos. Isso pode ser alcançado através de práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura orgânica, a permacultura e a agrofloresta. A diversificação de cultivos. A produção local e o uso eficiente de recursos naturais contribuem para a segurança alimentar e reduzem a dependência de cadeias de suprimentos externas. Energia sustentável. Comunidades autossuficientes podem buscar a geração de energia a partir de fontes renováveis e locais, como energia solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. A implementação de sistemas de energia renovável descentralizados reduz a dependência de combustíveis fósseis e contribui para a redução das emissões de carbono e a mitigação das mudanças climáticas. Gestão eficiente de recursos naturais. Comunidades autossuficientes valorizam a gestão eficiente dos recursos naturais, incluindo água, solo, florestas e biodiversidade. Práticas de conservação, reuso e reciclagem de recursos são adotadas para minimizar o desperdício e preservar a saúde dos ecossistemas locais. Economia local e solidária. Comunidades autossuficientes buscam promover a economia local, apoiando a produção e o consumo de bens e serviços dentro da própria comunidade. A valorização de empreendimentos locais, cooperativas e negócios socialmente responsáveis fortalece a economia local, cria empregos e reduz a dependência de grandes empresas e corporações externas. Conexão social e resiliência comunitária. O desenvolvimento de comunidades autossuficientes fortalece a coesão social e a resiliência comunitária. A valorização da colaboração, do compartilhamento de recursos e da solidariedade promove um senso de pertencimento e uma rede de apoio mútuo dentro da comunidade. Isso permite que a comunidade enfrente desafios e crises de forma mais eficaz. Preservação cultural e conhecimento tradicional. Comunidades autossuficientes valorizam e preservam seu patrimônio cultural e conhecimentos tradicionais. Essa valorização contribui para a transmissão intergeracional de habilidades e sabedoria, promovendo a continuidade das práticas sustentáveis e o fortalecimento da identidade cultural. O desenvolvimento de comunidades autossuficientes e resilientes não é um processo isolado, mas sim uma abordagem holística que requer cooperação, planejamento participativo e apoio de governos, organizações locais e sociedade civil. Ao adotar uma abordagem de sustentabilidade e resiliência, as comunidades podem se tornar menos dependentes de recursos externos, reduzir sua pegada ecológica e melhorar a qualidade de vida de seus membros.